Barney e seus amigos Barney nos ensina muitos jogos divertidos Boa vez, seu, um, dois, três, também são seus amigos Barney quando vem brincar traz muita alegria Você poderá também viver essa magia O aniversário de Barney Eu estou procurando um pedaço com um pouquinho de azul Aqui, Betty, tente esta Encaixou, obrigada, Tony De nada Barney, você sabia que Neil Armstrong foi o primeiro homem a andar na lua? Isso é muito legal Aqui está um pouquinho de água para você E você E você fica com a última gotinha Correio O carteiro passou, eu vou dar uma olhada Ah, tá bom Certo Todas as cartas são para o Barney Ouviu isso? Tem cartas para você Havia uma carta na minha cestinha Acho que me distraí e no caminho a perdi Perdi minha carta, agora o que faço? Se alguém a encontrar, darei um abraço Ah, tem mais correspondência Ah, tem mais correspondência Vamos ver Legal Ah, está aqui fora Estas também são para o Barney Ah, estas também Havia uma carta na minha cestinha Acho que me distraí e no caminho a perdi Perdi minha carta, agora o que faço? Se alguém a encontrar, darei um abraço Aqui está, Barney Que bom que nós não perdemos nenhuma carta É verdade Eu também acho Oi, todo mundo Barney, por que recebeu tantas cartas? Ah, bom, talvez seja melhor eu ler esta aqui para descobrir Você podia abrir para mim? Claro Legal Aqui está, Barney Obrigado O que ela diz? Bom, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui está um pequeno cartão para te desejar tudo de bom nesse dia especial Feliz aniversário Não é simpático? Aniversário? Hoje é o seu aniversário, Barney É? Aham Tudo isso é cartão de aniversário? Bom, pode ser Eu tenho muitos amigos, não é? Eu não sabia que era o seu aniversário, Barney Eu nem sabia que você fazia aniversário Eu também não Ora, todo mundo faz aniversário É uma vez por ano no dia em que nós nascemos Um aniversário quer dizer que estamos um ano mais velhos Mais um ano crescendo e aprendendo Acho que você cresceu nesse ano, Barney Bom, a minha barriga cresceu Mas para meninos e meninas Um aniversário significa que estão ficando maiores e mais altos Desde a ponta do cabelo Até a ponta dos pés Seu corpo cresce Sei muito bem Terei sapatos maiores Roupas maiores terei A cada dia você cresce Eu sei Cresce, cresce A cada dia crescendo vou E cresce, cresce Acho que crescendo estou Desde a ponta do cabelo Desde a ponta do cabelo Até a ponta dos pés Meu corpo cresce Cresce Cresce, sei muito bem Terei sapatos maiores Roupas maiores terei Porque a cada dia eu crescerei Cresce, cresce A cada dia crescendo vou E cresce, cresce Acho que crescer estou Cresce, cresce Acho que crescer estou O que foi isso? Seja lá o que for, parece que está vindo nessa direção Oi, Baby Bob! Oi, Baby Bob! Oi, pessoal, oi, Barney! Feliz aniversário, Barney! Muito obrigado! Você sabia que era aniversário do Barney? Foi por isso que eu e o BJ trouxemos coisas de festa, viu? Tô chegando! Oi, BJ! E eu ajudei, carreguei a corneta Tudo bem, tudo bem Obrigado, viu, mana? Não tem de quê Podemos ajudá-lo com as caixas, BJ Obrigado, pessoal! Nós temos muitos enfeites e vamos fazer uma festa incrível! Acho que podemos fazer uns presentes bem legais Ah, mas você não pode olhar, Barney, seus presentes tem que ser uma surpresa Ah, eu adoro surpresas! Eu sei, eu sei! Eu e o Barney podemos ir lá fora e fazer a decoração! É uma ótima ideia! Me dê algumas caixas e vamos começar! Zé, vamos lá! Vamos fazer as caixas pra eles! Obrigado, Mari! Muito bom, muito bom! Pode colocar aqui! As pequenas também! Isso, Zinha, se puxa! Isso tá começando a ficar pesado, hein? Quanta decoração, Bibi Bop! Você quer carregar alguma coisa? Quero sim! Eu carrego a corneta! A corneta? Vamos lá! Até mais tarde, pessoal! Tchau, Barney! Tchau, Bibi Bop! Prontinho! Agora já tá tudo embrulhado! E cada um de nós fez um presente pro Barney! E não foi só isso! Acho que fizemos uma grande bagunça! Ih, é mesmo! Fizemos sim! Bem, quanto mais rápido limparmos, mais rápido pode começar a festa! Então vamos limpar! Certo! Vamos lá! Limpar! Limpar! Todos irão ajudar! Limpar! Limpar! Devemos colaborar! Ah, e aí, pessoal! Está tudo bem por aqui? Aham! Só estamos limpando a bagunça! Ah, legal! Eu só vim pegar mais algumas decorações! Limpar! Limpar! Todos irão ajudar! Limpar! Limpar! Devemos colaborar! Isso tá indo bem! Limpar! Limpar! Todos irão ajudar! Limpar! 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 Devemos colaborar! É, só falta isso! Olha, até que não demorou tanto, né? Tá tudo tão limpinho! Oi, BJ! Ai, que susto! Oi, Jackson! Oi, Jackson! O que estão fazendo? Hoje é aniversário do Barney e preparamos presentes pra festa dele! É! Eu também quero dar um presente para o Barney, mas tem que ser algo especial! Já sei o que eu vou dar ao Barney! Eu volto num minuto! Tá bom! Tchau, Jackson! Qual será o presente especial do Jackson? E como será que estão indo com as decorações lá fora? Vamos lá fora pra ver! É, mamãe, fechamos! Eu mal posso esperar! Aposto que está lindo! Prontos ou não, aqui vamos! Adem! Puxa, olha só! Está incrível! É lindo! Que bonito! Puxa vida, como isso aqui está lindo! Olha! Olha aquela fechita! Está muito bonita! Está tudo muito lindo, Barney! É mesmo! É porque eu tive uma excelente assistente! Eu! Eu sou uma excelente assistente! Você é sim! Vem cá, deixa que eu ajudo você! Está aqui! Ainda sobraram alguns enfeites! Vamos usar todos eles! Puxa vida! Isso vai ser ótimo! Que maravilha! Mas isso aqui é pra você? Isso aqui é pra você? Muitas cores a gente pode ter! Muitas cores podemos conhecer! Verde, azul, vermelho e amarelo! Preto, branco, marrom eu também quero! Cores por aqui, por ali também! Muitas cores tem! Vermelho me lembra a cor de uma maçã! De uma cereja e um morango também! Azul é o céu, azul é o mar! Onde eu adoro ir nadar! Cor de cenoura, apanho no quintal! Cor de laranja, não me faz mal! Conhecemos alguém que é verde e rosa! Conhecemos alguém que é verde e rosa! Olhe só o varilho, está todo brosa! Cores por aqui, por ali também! Muitas cores tem! Gostamos das cores! Gostamos das cores! São tão legais! São tão legais! Tem muitas cores! Tem muitas cores! Tem cores demais! Tem cores demais! Azul e amarelo! Azul e amarelo! Vermelho e marrom! Vermelho e marrom! Preto e branco! Preto e branco! Preto e branco! Cada tom tem um tom! Cada tom tem um tom! Cores por aqui, por ali também! Muitas cores tem! Cores por aqui, por ali também! Muitas cores tem! Maravilhoso! Já usamos todos os enfeites! Eu acho que é hora de começarmos a festa! Que legal! Mas o Jackson ainda não voltou! Ah é? O Jackson vem? Puxa, que ótimo! Quanto mais gente, melhor! Por que não fazemos algumas brincadeiras enquanto ele não chega? A boa ideia! Podem vir por aqui se quiserem brincar! Legal! Muito bom! Olha! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Boa! 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 Agora! Aqui está o último! Não é possível! Aqui! Tudo bem! Um, dois, três... Vai! 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 Eu fiquei tonta! É aqui! Olha só! Eu ganhei um chapéu! É! É! Foi muito bem! Agora, o jogo da pesca! E como jogamos? Bom, você fica bem aqui, abaixa a linha na água de mentirinha e tenta pescar alguma coisa! Tipo peixinhos? É! Tipo prêmios e surpresas! Ah, isso parece divertido! Aí é! Aos seus lugares, preparados, pesca! Eu adoro pescar! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é melhor comer pastéis! Por que você o soltou? Por que você o soltou? O meu dedo ele mordeu! Qual dedo ele mordeu? O dedinho que doeu! Muito bem, Tony! Muito bem! Certo, amor, eu! Boa sorte! É! Muito bom! Agora o B.J. Eu adoro pescar! Ah, eu sei que você gosta! Ah! Eu consegui! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é melhor comer pastéis! Por que você o soltou? O meu dedo ele mordeu! Qual dedo ele mordeu? O dedinho e doeu! Oh, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui! Vamos lá! Nossa! Olha só! Eu peguei uma baleia! Não, Barney! É um peixe de brinquedo! Mas, mesmo assim, é um peixão! É a nossa! Minha nossa! Eu estou me divertindo muito no meu aniversário! E nós também! E nós também! Por que será que o Jackson está demorando, hein? Ah, eu mal posso esperar para ver o Jackson! Talvez ele esteja preparando um presente especial para o Barney! Ah, é mesmo! Bom, mas eu tenho certeza de que ele vai chegar logo! A casa dele não é tão longe daqui! Ah, mas não é nada perto da distância que algumas pessoas tiveram que andar para ir a uma festa! É mesmo? É! Só para ir a uma festa, uma mulher teve que dar a volta numa montanha, pegar um trem e andar numa carroça puxada por seis cavalos brancos! Nossa, parece legal, Barney! Podemos fazer isso? É, podemos! É, podemos! É, podemos! Podemos, se usarmos a nossa imaginação! Ela vem pela montanha, ela vem pela montanha, ela vem pela montanha, ela vem pela montanha e vem de trem! Tcham, tcham, tcham! Ela vem montada, ela vem e vem montada Ela vem montada em seis cavalos brancos Opa, tchum, tchum! Quando ela te chegar eu vou dizer Olá! Quando ela te chegar eu vou dizer Olá! Quando ela te chegar Quando ela te chegar Quando ela te chegar eu vou dizer Olá! Opa, tchum, tchum! E então vamos poder comemorar E então vamos poder comemorar E então vamos poder E então vamos poder E então vamos poder comemorar Olá! Opa, tchum, tchum! Minha graça! Depois de toda essa andança Eu fiquei cansado É! Bem que nós podíamos fazer Uma coisa mais relaxante Por exemplo Abrir os presentes É isso! Bom, talvez alguns Até que o Jackson chegue aqui, tá bom? Olha, Barney Este aqui é meu Ah, eu mal posso esperar Pra ver o que tem dentro É um marcador de livro Seu mesmo fiz Nossa! Muito obrigado, Mario Agora eu vou poder achar Para a página do livro Que eu estou lendo Isso é ótimo Aqui está algo que eu fiz pra você, Barney Ah, que legal Vamos lá, vamos lá Seja lá o que for Olha só, uma pintura Com uma grande árvore verde E um lindo sol amarelo Gostou? Ah, mas com certeza Agora eu vou poder ver o sol também em dias de chuva Muito bem, muito bem De quem é o próximo presente? Mi, 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 mi Eu acho que isso a gente pode fazer! Ei, meu amigo, faça bop-te-bop! Eu gosto do modo desse bop-te-bop! Eu gosto do modo desse bop-te-bop! Boas mãos! Ah, muito bom! Legal! Vai lá, mana! Ei, meu amigo, faça bop-te-bop! Eu gosto do modo desse bop-te-bop! Eu gosto do modo desse bop-te-bop! Com a boca! Isso é muito divertido! Ei, meu amigo, faça bop-te-bop! Eu gosto do modo desse bop-te-bop! Ei, meu amigo, faça bop-te-bop! Puxa, essa música foi um presentão de aniversário. Obrigado, Baby Bop. Foi um prazer, Barney. Vamos, Barney, ainda tem mais presentes pra abrir. Vamos! Ah, tá bom, eu já moro, eu já falo. É um presente? Que legal! Ai, eu adoro abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Você não tá louco pra ver. Aqui, Barney, pode abrir o meu agora. Ah, que ótimo. É, vamos ver o que nós temos aqui. Ah, um cartão de aniversário. Bom, deixa eu ler o que diz aqui. Eu quero te dar uma linda surpresa. Um abraço de aniversário e eu espero que seja grande como você. Olha só. É, grande como eu, é sim. Obrigado. De nada. Aqui está uma coisa que eu fiz pra você, Barney. Eu espero que goste. Ah, mas é claro que eu vou gostar. Linda caixa. Nossa, que legal. É um pata-lápis. Eu fiz com lata, tinta e macarrão seco. Eu vou usar todos os dias. Obrigada. Ah, de nada. Ah, olha aqui, ó, Barney. Ah, certo. Deixa eu ver. Nossa, sua bola de beijo bom. Não, 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 não. Mas é só uma parte do presente. Eu também posso brincar de pega-pega sempre que você quiser. Ah, eu vou adorar brincar de pega-pega com você. Obrigado, Beijão. Ah, de nada. Acho que já acabou. Parece que isso é tudo. Já abriu todos os presentes. Que presentes? Esperem, esperem por mim. Ai, Jackson. Barney, eu te trouxe um presente especial. Pegue. Um presente especial? Eu mal posso esperar para abrir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, é um apito. Que bonito. Mas que apito mais maravilhoso. Obrigado, Jackson. O apito não é o seu presente, Barney. Isto é... Nossa, olhem só. Todos os meus amigos vieram para a festa. Olha a Sarah, o Rick, o Sir Boy. Todos os meus amigos, que maravilha. Isto é ótimo. E olhem só esse bolo de aniversário. Ah, eu estou ficando com fome. Obrigado por terem vindo. Puxa, eu estou tão feliz. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que maravilha. Puxa, Jackson, muito obrigado pela linda surpresa de aniversário. Ah, e obrigado a todos por terem me proporcionado um aniversário tão maravilhoso. E agora é hora de fazer um pedido e assoprar a vela. É verdade. Certo, Sir Boyd? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Certo, eu já pensei, eu já pensei. Muito bem, todos prontos? Um, dois, três... É a sua base! Desculpem. Espero que o seu desejo se realize, Barbie. Já se realizou. Porque eu não posso pensar em nada melhor do que passar o dia do meu aniversário com os amigos que eu amo. Amo vocês, vocês me amam. Somos uma família feliz. Com um forte abraço e um beijo eu direi. Para sempre amarei. Eu adoro essa música. Ei, quem vai querer um pedaço de bolo? Esse bolo deve estar ótimo. Vamos lá! Muito obrigado a todo mundo. Esse foi o melhor aniversário que eu já tive. Obrigado, obrigado. Versão Brasileira Centauro Thanks por ver. E se você fizer em bastardizagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.